Sim, estou aqui, Clara. Estou esperando o seu chá, tá bom? Eu, que muitas vezes pensei que não ia ser pai e que nesta vida só teria a experiência de ser filho, olho pra você e te agradeço, Clara, por você estar aqui e me deixar viver tantas coisas novas. Sou o mesmo e já sou outro. Tá pronto o chá? Hum, você pode me dar um golinho? Ah, que delícia! Muito obrigado! Mamãe? A mamãe, quando a mamãe chegar, você vai mamar, tá? Você tem dois anos, filha, e eu tenho 50. São ótimas idades pra gente brincar e sonhar juntos. Maluquinha! Maluquinha, maluquinha! Nós, as pessoas grandes, temos que reencontrar a criança que ainda mora na gente pra reaprender a brincar. Isso é uma das tantas coisas que você me ensina quando eu escuto você. Por cima tem um golinho? Sim! Vamos voar! Vamos voar! Um, dois, três e... Levanta o voo, abre os braços! Shhh! 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 Voou até a gente! E voltou! Pus o voo! Sala! Sala! Quê? Sala! Sala? Ah! Vamos voar até a sala! Abre os braços! Shhh! Por cima da câmera! Shhh! Aqui, papai! 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 Por alguns meses, filha, você se acostumou com esta câmera em casa e passou a fazer dela também o seu brinquedo. Ei! Eu senti o cheirinho. Tem cocôzinho ou é só pão? Sua mãe e eu, que sempre buscamos ser discretos e levamos mais de um ano para publicar uma primeira foto sua na internet, agora, estamos todos aqui, num filme. Eu senti necessidade de contar essa história e sua mãe entendeu. Espero que você também compreenda, Clara, que este pequeno filme é uma forma de falar sobre coisas que sinto importantes e é também uma celebração do nosso encontro e do nosso amor. O amor, filha, que é a nossa essência. Eu acho um pouco difícil que o amor cresça, porque onde existe, eu penso que o amor já é tudo. Mas acredito que a ligação entre pessoas que se amam cresce com o tempo. A nossa parece que cresce todos os dias. A escola fechou e durante 3 ou 4 dias na semana, estamos só você e eu em casa, enquanto sua mãe trabalha fora. Eu tive o privilégio de ficar aqui com você. E nós ficamos muito bem juntos, mas você queria estar sempre com sua mãe. Mãe! 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 Papai! Oi? Mamãe! Mamãe! Papai! Mamãe! Mamãe está trabalhando, filho! A gente vai encontrar mamãe em 5 menos... É 5 menos! Vamos lá buscar a mamãe, tá? Mamãe! Tá? Ok, filho! Mamãe! 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 Toda vez que sua mãe saía de manhã, se eu pudesse, trocava de lugar com ela. As mulheres trabalham muito, filha. Sempre trabalharam e muitas vezes não se enxergou. Agora que os homens estão assumindo um pouco mais sua responsabilidade com as coisas da casa e com as filhas e filhos, é que estão percebendo. Ainda assim, são poucos os homens que cuidam das crianças pequenas. Trabalho. Até a mamãe. Que cuidem. Eu já senti medo de ficar sozinho com você, filha, por insegurança. Por achar que não ia dar conta de todas as demandas. Nós, homens, sempre acreditamos que isso era responsabilidade das mulheres. Mas é nossa também. Que xizão. Ficou a roupa toda de cinza, filha. O pano não ia ficar assim. Vamos botar nele? A roupa toda de cinza, filha. Tem alguém? Trabalha! A gente vai lá. A gente vai lá. Eu acho que não estou trabalhando. Opa! Tudo bem? Tudo bem? Estou fazendo aqui o bom trabalho. Ah, não quero lembrar dele. Ah, não quero lembrar dele, que é rádio. Aqui. Nós temos que arrumar esse cabelo agora. Não, não. Agora você, tio. Agora você. Vai uma vez para cada um. Ah, ah, ah! Mais? Ah! Mais? Ah! Durante tanto tempo, eu desejei uma vida nova, filha. E para me transformar, eu tenho as duas mestras que pediam o universo. Que caralho! Eu tenho lembrado muito daquele pensamento dos povos originários. Que diz que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Na cidade, estamos rodeados de pessoas. Mas não se vive em comunidade. Você ficou mais de seis meses sem poder brincar com outra criança. Opa! Viva o sol! Um dia, você abraçou o marco da porta como se fosse uma árvore. Em silêncio, eu te prometi que nunca mais vamos nos afastar da natureza. Uma das coisas que me faz mais feliz é compartilhar meu olhar com você, Clara. Parar com você nas árvores da rua. Comer fruta do pé. Colhermos os temperos na sacada. Titi, eu parto. A Didi foi quem mais sentiu quando nós viemos do sítio para o meio da cidade. Ela chorou cinco noites inteiras. No começo da pandemia, nós deixamos de levá-la para a rua. Até que ela explodiu. Enquanto da segurança. Titi, não. Tati, não. Titi e coche. Titi, estou. Titi, vou para a direita. Titi. Titi, não. Titi. Titi, não. Acredito, filha, que todas as pessoas estão ligadas por uma mesma energia divina, que está em tudo. Ter esta consciência é quase uma condição para que a humanidade sobreviva. Agora, precisamos construir um caminho em que caibam todas e todos com dignidade e todas as formas de vida também. Música 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 Quem nos vê, mas quando você Está no meu colo, é você Quem me carrega neste novo mundo Que entramos juntos quando você nasceu Quando você nasceu Eu renasci Clara Luz Chegou Para alegrar O meu coração Clara Você Abençoada Clara você É muito amada Clara revela Clara clareia Ilumina O nosso amor O nosso amor A sua vida Clara que Da vida Divina Um novo tempo Amanheceu E um milagre Aconteceu Clara Luz Clara querida Você É a filha Divina Eu nunca me preocupei com quanto tempo ia viver Agora Quero estar aqui Neste tempo eterno e mágico Que vive no peito de um pai E de uma filha Como é que está aí Como é que está aqui, senhor? Como é que está aqui, senhor? Vem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal